Olá pessoal, nosso tema de hoje é marketing pessoal. O que é marketing pessoal e como fazer marketing pessoal de uma forma correta? Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e preparei dicas super especiais para você brilhar com seu marketing pessoal. E eu vou te contar tudo isso logo depois do vinheta. Bom, eu costumo dizer que marketing pessoal é você conseguir transmitir a mensagem que você quer, ou seja, transmitir a mensagem que vai te ajudar a ter sucesso numa carreira, nos negócios, nos relacionamentos e na vida, né? Mas existem alguns segredos para a gente fazer isso. O primeiro segredo que eu queria te contar é que o marketing pessoal, ele tem que ter como base um exercício de autoconhecimento. Por quê? Porque através do autoconhecimento eu posso identificar os meus pontos fortes. E você só vai fazer um grande sucesso na carreira, nos relacionamentos e na vida, se os seus desafios pessoais e profissionais estiverem ancorados nos seus pontos fortes. Então, a gente desenvolve alguns talentos e esses talentos é que vão nos ajudar a ter uma carreira de sucesso. Não adianta eu criar uma mensagem de marketing pessoal em torno de um assunto ou de uma profissão para o qual eu não tenho talento. Por quê? Eu vou me esforçar, me esforçar, me esforçar e o meu resultado vai ser no máximo mediano. Agora, se eu identifico os meus pontos fortes e invisto numa carreira ou num relacionamento no qual eu estou mobilizando os meus talentos e pontos fortes, eu vou muito mais longe e de uma forma muito confortável. Por quê? Porque eu vou fazer aquela atividade de uma forma espontânea, natural, sem muito esforço. Então, por isso, a primeira dica para a gente fazer marketing pessoal é a gente olhar para a gente e identificar quais são os meus talentos, quais são os meus pontos fortes e qual é a diferença que eu posso fazer no mundo, né? Então, como eu posso usar esses talentos e pontos fortes para ajudar a sociedade e através dessa ajuda e transmitindo uma mensagem cada vez mais positiva, que é o marketing pessoal. Uma vez que eu identifiquei aí meus pontos fortes, né? E o que eu posso mobilizar no meu perfil para fazer diferença no mundo, o segundo passo é você estabelecer uma visão de futuro. Bom, já falei várias vezes aqui, eu adoro as visões de futuro, porque são elas que mobilizam as nossas ações num sentido de um futuro desejado, né? E funciona muito bem, existem várias correntes no mundo que falam das imagens positivas de futuro. É realmente assim, você ter uma visão, uma imagem do que você quer fazer com base nos seus pontos fortes, né? É assim que essa visão de futuro também se torna possível. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, como ter prosperidade em 2021, onde eu falo bastante sobre como essas imagens de futuro contribuíram e continuam contribuindo na minha própria vida, na minha carreira, enfim, em tudo que eu faço, né? Então, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição e nos comentários desse vídeo, para você poder assistir esse vídeo depois de assistir esse aqui. Fica comigo, porque tem dicas imperdíveis nesse vídeo até o final, tá bom? Bom, a terceira dica é imperdível, né? Agora que você já identificou seus pontos fortes, a sua visão de futuro, agora é hora de identificar o seu propósito de vida. O propósito de vida é aquilo que vai nos dar um sentido para o nosso trabalho, né? Então, por que que eu estou fazendo tudo isso? E o propósito nos ajuda muito, inclusive nos momentos aí de turbulência, né? Você pensa, meu Deus, por que que eu fui inventar isso? Por que que eu fui escolher essa profissão, né? Existe um motivo, eu acredito nisso, eu acredito que o propósito está muito conectado com os nossos talentos, então que a gente vem para cá com alguns talentos para desenvolver a nossa missão por aqui. E eu vou te dar um presente, que é o seguinte, eu gravei um vídeo mostrando como você pode identificar o seu propósito de vida. Então, também vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir, porque é um exercício. Então, eu vou mostrando lá passo a passo e fazendo análises de como você pode identificar o seu propósito de vida. Eu posso dizer para vocês que eu identifiquei o meu propósito de vida há muitos anos atrás, e assim, é o propósito que me ajuda nos momentos aí de dificuldade, de turbulência, de cansaço, né? E eu fico pensando, nossa, tudo isso tem um sentido, né? Então, realmente assim, ter um propósito claro vai te ajudar não só a se sentir muito mais feliz com o que você está fazendo, mas também vai te ajudar a transmitir a mensagem certa, né? Então, assim, eu sempre digo, olha, gestão de pessoas para mim não é só ir lá e ganhar um dinheiro. Não é isso, tem todo um sentido. E por isso, isso me ajuda muito a dizer, olha, esse trabalho eu vou aceitar e esse trabalho eu não vou aceitar. Então, eu queria te recomendar muito que assistisse esse vídeo sobre propósito de vida, claro, logo depois de assistir esse, tá bom? Bom, como você pode ver, todas as nossas dicas estão te levando a formar uma identidade pessoal, né? Porque é muito importante que antes de a gente sair comunicando qualquer coisa, é que a gente saiba o que a gente quer comunicar, quem a gente é e como a gente quer se mostrar para o mundo. Bom, a nossa próxima dica é o seguinte, para você fazer um bom marketing pessoal, você tem que ter muito claro quais são os seus valores pessoais e profissionais. Para mim, eles são a mesma coisa, porque eu acredito que a gente não é uma pessoa no trabalho e outra pessoa fora do trabalho. Quando a gente tem ali um propósito definido, uma visão de futuro e a gente sabe quais são os nossos talentos, os nossos valores também vão ficando claros. Então, assim, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer de jeito nenhum. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na consultoria essa semana, um cliente que é muito especial para mim, ele queria descobrir alguma coisa sobre um funcionário e ele disse, ah, então a gente vai armar uma situação para você, Deise, entrar lá com uma desculpa, né? Daí eu perguntei para ele, mas espera aí, a gente vai mentir para o funcionário, porque eu não vou fazer isso não? Por que a gente não fala a verdade para ele? Olha, a gente precisa conversar com você sobre esse assunto. Então, isso para mim é muito claro. Então, assim, o que eu vou fazer no meu trabalho que eu não vou fazer de jeito nenhum, né? Então, eu não escolhi gestão de pessoas para ficar enganando pessoas. Então, ao descobrir valores, isso vai ser muito importante quando você transmite essa imagem. Eu vejo que o fato de eu ter valores claros sobre gestão de pessoas, de saber por que eu escolhi gestão de pessoas para a minha vida, me faz saber exatamente quando eu devo dizer sim e quando eu devo dizer não. Mas, Deise, se você perdeu o cliente, virão outros. Então, eu vou começar a atrair clientes que tenham a ver com a minha identidade pessoal. Então, por isso que antes de sair comunicando, é importante você saber quem você é para você ter escolhas conscientes de com quem você vai se conectar e com quem você não vai se conectar de forma nenhuma. Agora, você já tem o seu branding pessoal, a sua marca pessoal. Então, você já identificou seus pontos fortes, os seus valores, a sua visão de futuro, o seu propósito e você já sabe o que te torna único no mundo. Bom, a partir daí, você pode criar uma marca pessoal, quem sou eu e você pode também pensar na sua embalagem e no seu conteúdo. O que é a embalagem, Deise? A embalagem é o seguinte, você vai pensar em como você quer se vestir, como você quer ter, que aparência você quer ter, que tenha conexão com essa imagem que você quer transmitir, né? E, além disso, você deve pensar no conteúdo. Então, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, tem relação com o meu propósito, né? Então, assim, quanto mais você for coerente nas suas ações e em relação ao seu propósito, quanto mais você for coerente no seu discurso e em relação ao seu propósito, mais a sua marca pessoal vai ficar forte, porque você vai ganhar um negócio chamado credibilidade. Então, essa dica é muito importante. Então, você tem que fazer os exercícios anteriores para chegar nessa fase. Qual é a minha marca, qual é a minha embalagem e qual é o meu conteúdo? Bom, eu queria te convidar para seguir aí a Sincrony nas redes sociais, né? Porque a gente tem páginas no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E nessas páginas eu sempre aviso, inclusive, quando a gente tem conteúdos novos aqui no YouTube e também no blog da Sincrony. Então, basta você buscar por Sincrony Consultoria e eu estou te esperando lá. Se inscreve porque você não paga nada para isso e você sempre vai saber com antecedência sobre programações da consultoria, conteúdos e tudo mais, tá bom? Agora que você já tem o seu branding pessoal, a sua marca pessoal, você já sabe quem você é, chegou a hora de você começar a selecionar com consciência com que pessoas e com que ambientes você vai se conectar. Quanto mais você conseguir se conectar com pessoas e com ambientes que te ajudem a construir o teu propósito de vida, mais você vai tornar esse propósito possível, mais você vai tornar a sua visão de futuro possível. Mas veja como muda. Agora você estabelece relacionamentos com consciência. É importante no marketing pessoal que você se preocupe em ter relações ganha-ganha com as pessoas. Então, toda vez que você se aproxima de uma pessoa com a intenção de explorar essa pessoa ou usar essa pessoa para chegar na minha visão de futuro, você pode ter certeza que esse relacionamento não vai ser sustentável. Então, é importante sempre verificar nos relacionamentos se você está ganhando e se a pessoa está ganhando, né? E mais importante no marketing pessoal, não é quem você conhece, é quem conhece você. Então, se você se tornar referência dentro da sua profissão, da sua área de trabalho, de um determinado assunto, as pessoas naturalmente vão se conectar com você, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo do canal no YouTube, né? Então, assim, eu venho aqui, gravo, esses vídeos são divulgados gratuitamente, mas o que eu ganho com isso? Eu ganho a divulgação da minha autoridade em gestão de pessoas. Então, eu estou ganhando ao fazer isso, né? Então, não é um ato de caridade, é uma relação ganha-ganha. Então, vocês me assistem, né? E eu estou ganhando autoridade, vocês estão ganhando conteúdo. E por que isso é importante? Porque no marketing pessoal, não adianta quantas pessoas você conhece, né? Então, assim, ah, eu conheço o Neymar, mas o Neymar não me conhece. Então, isso não adianta nada. Para o Neymar, eu não sou uma referência. Então, lembre-se disso. Lembre-se de cultivar relações ganha-ganha. E lembre-se, o mais importante não é quem você conhece, é quem conhece você e te considera referência no seu projeto aí de marca pessoal. Então, de propósito, de visão de futuro, de talento, né? E aí, em seguida, a gente vai falar das competências. Vamos lá. Bom, para você continuar aí fazendo o seu marketing pessoal, continuar sendo considerado uma referência na sua área, na sua profissão, você precisa continuar desenvolvendo competências, né? Então, é importante que você invista no desenvolvimento de competências e que você se torne um lifelong learner, né? Que é um aprendiz da vida inteira. Então, estou sempre estudando. Gente, nesses anos, nesses 15 anos de consultoria, né? Muita coisa mudou na gestão de pessoas. Então, a gente precisa continuar se desenvolvendo, né? Para continuar sendo uma referência, uma autoridade na sua área. E, para isso, eu gravei um vídeo falando das competências que a gente vai precisar segundo o Fórum Econômico Mundial para 2025. Vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir e se preparar. 2025 está aí, né? Então, a gente precisa continuar se desenvolvendo. E, assim, ó, se a sua empresa não investe em desenvolvimento, invista você, né? Tira dinheiro do bolso e faz esse investimento. Por quê? Porque as competências que você tiver com você, elas são suas. Ninguém te tira. A gente só não pode deixar as nossas competências irem ficando velhas. Então, essa atualização profissional é extremamente importante para quem quer ter um marketing pessoal consolidado, né? Não só uma imagem falsa para mostrar para o mercado. A oitava dica de marketing pessoal é o seguinte. Estabeleça limites. Então, para você fazer um marketing pessoal coerente, respeitar a sua marca pessoal, você vai ter que necessariamente dizer não, né? Eu escrevi um artigo sobre isso chamado Como Dizer Não no Trabalho. Também vou deixar aqui na descrição, nos comentários desse vídeo. Porque nesse artigo que está lá no blog da Sincrony, você vai entender o que você precisa fazer para conseguir dizer não no trabalho com elegância. Então, eu não preciso agredir as pessoas para dizer não, mas eu preciso estabelecer limites saudáveis. Quando eu não consigo estabelecer limites saudáveis, eu vou acabar me perdendo aí na minha marca pessoal. Porque eu não vou estabelecer limites e não vou proteger essa marca pessoal. E o que vai acontecer? Eu vou fugir do conteúdo que eu queria transmitir para o mundo. E daí, todo o trabalho anterior se perde. Então, é muito importante estabelecer limites saudáveis e também dizer não dentro e fora do trabalho. E aí, você já se inscreveu no canal da Sincrony? Então, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo, porque eu vou adorar ler e responder. Isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, a nossa nona dica é o seguinte. Peça feedback e avalie aí o seu progresso, né? Porque fazer marketing pessoal tem algumas linhas tênues aí, né? O mais importante no marketing pessoal é você genuinamente querer contribuir com a vida das pessoas e você se interessar pelas pessoas estabelecendo limites saudáveis. Então, assim, é importante que você cultive relações ganha-ganha, né? E cultive essas relações o tempo todo. E não assim, você tenta explorar uma pessoa, a pessoa tenta te explorar. Isso não funciona. Ou, você só lembra daquela pessoa quando você perdeu o emprego, quando você está com um problema, quando você precisa de ajuda. Então, o importante é você estar conectado com as pessoas certas o tempo todo, em um relacionamento saudável, em relações ganha-ganha, com limites saudáveis também. Então, essa dica é bem importante para o marketing pessoal. Agora, a gente vai para a última dica, mas ela não é menos importante. Fica aqui comigo. A nossa décima dica é, celebre conquistas e pratique a gratidão. Bom, você pode celebrar pequenas conquistas. Então, sabe aquela pessoa com a qual você queria manter contato, mas você tinha vergonha de ligar, pensava, será que eu vou ser rejeitado por essa pessoa? E você conseguiu tomar essa iniciativa. Foi legal o contato, foi muito bom, vocês estão conectados, ótimo, excelente, né? E também, assim, a gente deve praticar a gratidão. Quanto mais a gente olha para aspectos positivos da nossa vida, mais a gente transborda aí uma energia positiva e mais a gente atrai coisas boas para a nossa vida, para a nossa carreira e também para a vida das outras pessoas. Então, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Syncrony, para a gente ficar conectado. Lembra de ativar ali as notificações, o sininho, para você ser avisado de quando temos vídeos novos aqui. Compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui. Como vai o seu marketing pessoal? Essas dicas vão te ajudar? Muito obrigada. Até a próxima.